Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Tô de boa mano! O bagulho já se chamou, subiu no grau, cê é louco! Fui engatar a segunda, caiu neutro, o bagulho é louco tio! Não esquece de me seguir nas redes sociais que tá aparecendo aí no vídeo No meu Snapchat, no meu Instagram, que eu posto muita coisa lá E se você é novo, se inscreve no canal que você vai ajudar, não é grandão mesmo É muito importante sua inscrição Opa, lindo mano, tio, socado, socado, nervoso Nervoso, nervoso Agora é 5,54 mano Vamos pegar um trânsito aí rapaziada Vamos pegar um trânsitozinho aí no bagulho Mas vamos que vamos né O grau é louco tio O XJ, o bagulho é pesado Pesadão Tá ligeirão, porque aqui tem o radar A darzinha vem aqui ó 60 km por hora E mano, vamos lá pra casa Deixa eu ainda encontrar a caminha do meu Já tô voltando Volta pra casa né mano Acho que vai chover Filaço vai chover, acho que vai Sou de açúcar Eu corro da chuva Mentira, eu tomei muita chuva de moto já Uma a mais não faz diferença não Mas é se escandalizando tudo Mas é barulhento É hora que eu trocar o escape da moto Ixi Ih, aqui deu ruim Aqui não anda mais Dá um guinchão ali Cheio de moto Em cima Esse guincho aí Olha aí mano, tanto de moto velho Da porra Moto pra caralho Ali em cima do guincho Quantos rolês essas motinhas já não fez hein Outro radar ali embaixo O motor que tá invocado, tio Mano, o motor que tá invocado, tio O motor que quebrou bem no meio dali, véi Isso é louco, perigoso hein Ó o eco do barulho da moto, tio Isso é barulho de moto de homem De louco da cabeça esse barulho Geral fica em choque, tio Você vê gente colocando a cabeça na janela em carro Pulando de apartamento Só pra ver o XJ Chega causando mais que o carro da pamonha Quem que é o carro do churros perto de nós Sinalzão fechado né mano Todo mundo vim de lá Como é que não encontra aqui nesse nadeiro Mano, da titã ali E berrando também E salvamos Estradinha aqui tão zero hein Estradinha é massa né mano Botinha filé Vem o XJ Vou atravessar a quebrada Mostra rapaziada Vamos pra ti Jotão vem estralando tudo mano Ó o sinal abriu pra sair lá Só que ali tem radar Então não dá pra ir muito pá Tá ligado Tem que quitar a periquita pra passar ali Agora pode ir Já fechar a viseira mano Já bateu um negócio no meu olho aqui Toda vez bate alguma coisa no meu olho Olha na minha cara mano Eu fico aqui me doendo Aqui chorando pra vocês Bateu formiga Bateu pedra Bateu isso As vezes a viseira mano Não pode andar com ela aberta não Que é perigoso andar com ela aberta Essa é minha moto Calma aí tio Tiozinho do caminhão ali Da hora Demoliram o negócio que tinha construído aqui Que merda hein Joguei é pesado né mano As coisas vão mudando As coisas vão mudando Tudo mudando E pau no gato né tio Ó Tijão Não Nossa Eu me apaixono 50 vezes por dia rapaziada Sério eu vejo uma mina na rua mano Eu já acho bonita Já fica encantado É eu sou meio bobo mano Porque eu vejo a mina gostosa Nossa mano já pensou Eu e ela juntos Tendo filhos Com um cachorrinho bonito Correndo pela casa Meu Deus Daí depois eu vejo que ela não vale nada mano Daí eu me desiluto Mas depois me apaixono de novo Porque eu encontro outro bonito E daí eu penso E nós dois Crianças correndo pelo jardim Ai 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 Me apaixono fácil Opa Vamos ver uma faixinha aqui mano Molecadinha É louco Jotão E rapaziada Eu vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Vai passar pela pracinha Da aeroporto mano Aquela pracinha aqui na Fez o Moto de Rico versus Moto de Bob Sim, ele é pesada Pesadão, né E só vamos, né, mano XJ tão aqui causando Essa moto nossa aqui é Zika Ela não é o Zika virus, mas ela é Zika Deixa eu ir mais um pouquinho com vocês, rapaziada Mais um pouquinho Eita, porra, quase passou um buraco Vamos ver se a gente acha alguma mina aqui pra não atacar Ah, vou atacar alguma mina aqui, mano Ô tiozinho, vem cá, vem pra garupinha Ai, caralho XJ tão causa, né, moleque E é isso aí, rapaziada Agora eu vou ver Muito obrigado, todo mundo E até a próxima, hein Valeu Fui